Nesta sexta, dia trinta, venha conferir a inauguração do Aloha Bambi Bar. Todo novo, reformado, especialmente pra você. E no dia primeiro, a partir da uma da manhã, Reveio com a Festa do Branco. Festa do Branco. Depois de passar a virada na avenida, com a família. Venha demorar o ano novo no Aloha Bambi Bar. Atenção, mulher de branco, até as duas, está isenta de ingresso. Aloha Bambi Bar, no centro de Quintão, na rua do Banrisul. Aloha Bambi Bar.